Jornal Hoje, oferecimento EMS. Na hora de escolher seu medicamento, escolha a EMS. Sua saúde merece. Sessão da Tarde, oferecimento Neuzaldina. Para dores de cabeça nas piores horas. Neuza! Oh, medalhão. A CIDADE NO BRASIL No quarto mês do ano da serpente, uma criança deverá ser escolhida para unir as duas metades do medalhão sagrado em um só. E com o seu toque, o renascido deverá ser contemplado com sobrenaturais e extraordinários poderes. Você fez muito bem. Como combinado. Lamentável. Muita gente pagaria mais para ser o dono de tal livro. A única coisa lamentável nessa sala é a sua vida. Está bem. Na verdade, o senhor foi bem generoso, não é? O senhor foi bem generoso, não é? Lamentável. Não é conhecido assim, tá? Não é peixe, viu? É... Espera que você mora. Obrigado por assistir.